Fala galera beleza Lennon aqui com mais um vídeo do canal dessa vez trazendo um modo novo aí que chegou no cf china é o modo das ovelhinhas lá é o chip farm é um modo que você tem que ir coletando as ovelhinhas aí ó você pega uma ovelhinha rosa também que você vira o pica das galáxias aí ó pega ovelhinha rosa aí ó você consegue dar patada nos caras uma patada dessa e mata você vai acumulando as ovelhas é um modo bem legal eu tinha eu tinha visto pessoal falar o cara que viagem isso aí deve ser mal mentira mas parece ser bem legal você vai matando os caras vai coletando ovelha as ovelhas vão vão seguindo você você vai sabendo onde é que os caras estão também para você ir matando os caras parece tá vendo o tanto de ovelha que tem nas costas dele aí ó aí o cara vai te seguindo de acordo com que vai vendo as ovelhas que está conseguindo você tem outras ovelhas aí tem ovelha preta que eu não sei o que é que ela faz tem tem tipo um speed o cara fica bem rápido com essa ovelha na mão aí ó você anda muito rápido e você vai matando vai matando vai matando eu vi outro vídeo também eu já queria agradecer aí o real massacre aí que disponibilizou esse vídeo para eu tá fazendo esse vídeo eu tô fazendo umas parcerias com ele e com o cheiro naio e vou tentar trazer sempre alguma novidade do cf china aí semanalmente aí para vocês algumas novidades algumas dúvidas os caras estavam pedindo para trazer esse modo aí para mostrar para vocês e tá aí bem interessante eu tinha visto ele no modo bote com essa ovelhinha aí aí eu pensava que ela vinha de mn lá para para você ganhar como arma branca mas eu falei com cheiro naio e disse que não ó tá vendo aí no modo bote ele tá aí e o interessante que ela mata só com uma patada no peito só uma patadinha ela já mata aí ele me disse que não é só é só só para aquele modo farm lá mesmo que que ela serve mas eu sinceramente tô na dúvida como é que o cara vai modo bote se é só para o modo farm galera deixa aí nos comentários qual arma você quer ver aí que não tem no cfl aí que eu vou trazer quais as novidades aí que vocês querem ver já queria agradecer a todo mundo que está assistindo até aqui se inscreve no canal você que vê esse vídeo aqui lá no facebook volta lá no facebook marco amigo teu para ele ver também esse vídeo isso aí ajuda bastante o canal valeu galera tamo junto me segue no facebook no twitter e é nóis mete o like aí mil likes a nossa meta aí de vídeo tamo junto fui